Olá amigos, apelado como ela é, estamos falando agora com o Cadu Moliter na Torque, convidado também da festa do Arlindo, veio jogar aqui para esteja. Cadu, como é que está esperando eu jogar aí, para o Plant Globe? Olha, eu imagino o seguinte, se fosse um gringo que tivesse chegado aqui de repente, numa pelada dessa, ele ia ver a nata do futebol jogando aí. Quer dizer, samba com futebol é brasileiro, então o cara ia ver boas jogadas, tem o filho do Romário aqui, o Romarinho está aí, o time que, o principal time aqui tem alguns bons jogadores, quem tiver apostar neles, ele vai levar o campeonato com certeza. O nosso time do Planet tem dois times, podia fazer A e B, e está demorando, o problema é esse, demora muito. Marcaram três horas da tarde, vai dar seis horas da tarde e nada aconteceu. São quantos anos já jogando no Planet com o Gaúcho? Ah, eu não quero nem comentar isso, porque é muito tempo. Eu jogo nesse time de artista, sem ser Planet, desde 1974. Ah, você é isso. E o Planet veio de não sei quanto tempo, vamos perguntar para ele mesmo. E você... Eu nunca deixei de ser convidado. E vocês levam a sério, participam do treino, tem campeonato, né? Tem, a gente joga praticamente quase todo final de semana, com a Light, com o time da Light, a gente também jogou nessa campanha da Dengue, sempre jogos beneficientes, etc. Um quilo de alimento não perecível. Qual é o... Ao mesmo tempo a gente se diverte. Ué, aí você fala, qual o papel da pelada para você na sua vida, assim? Que lugar que ela ocupa, peladinha? Ah, ela ocupa aí a... Ela está no mesmo nível do surf, de repente, do tênis. Ela no esporte, porque o futebol, ao invés de você ir para uma academia, se você jogar uma bola, você perdeu, você ganhou massa, você se divertiu ao mesmo tempo. Então é sempre bom o esporte, em vez de você só malhar. O esporte, ele diverte e ao mesmo tempo traz saúde, né? Mas tem que ser com amigos, sempre com amigos. E com os entes que sabem jogar bola. Porque se você vai jogar com quem não sabe jogar bola, é provável que você tenha uns 80% de chance de se machucar. É, muito importante. Tá certo. Valeu, obrigado, Cadu. Próximo. Valeu. Não esqueça, leia no Globo a pelada como ela é. Ao sábado.